Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Sara Zahad fez grandes revelações através das suas novas previsões, e inclusive revelou aí uma morte política no Brasil que vai parar o Brasil, tá? Tipo o caso da Marielle Franco. Vou dar o vídeo e conto com a opinião de vocês nos comentários. Roda aí. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Como prometido, hoje, quarta-feira, trago uma previsão para o nosso Brasil. Eu quero agradecer a você pelo carinho que tem dedicado a minha pessoa. Quero dizer que eu sou muito honrada por ter você aqui comigo, viu? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Gratidão ao cosmos por mais um dia de vida. Gratidão pela vida de todos aqueles que respiram em nosso planeta. Vamos lá, vamos ver o que está destinado, quais as tendências dos próximos três meses para o nosso Brasil e suas regiões. Oráculos. Embaralho o meu baralho. E peço a força soberana que nos rege, que eu seja digna, sábia e honesta, que eu consiga interpretar as mensagens do baralho cigano. Opa! Tchau! Uau! Carta 1. A carta que caiu, a primeira carta. Carta 7. A verdade dos olhos. Não é uma boa carta para se abrir um jogo. É... Claro que nessa posição, né, ela indica principalmente acontecimentos que já se desenrolaram no passado e que podem eclodir agora nos próximos três meses. Gente, a primeira linha me fala de uma tentativa de assassinato ou um assassinato que chamará a atenção do mundo inteiro. Já na primeira linha, carta 7, 27. 33, 38, 14 e 37. Bem complicado, tá? Aqui me fala de assassinos de aluguel. Então, isso me traz a certeza de que nós brasileiros veremos um crime, um crime político, já que a 38 indica, né, pessoas de posição, posições estratégicas. Então, nós veremos um crime político, sim, acontecer no nosso Brasil. Então, mais uma vez, nós vamos vivenciar o que já vivenciamos um dia com a morte da então vereadora Marielle Franco. sendo que articulações e armadilhas serão desmascaradas, serão descobertas. Então, vazamento de informações, trazendo à tona o esclarecimento de crimes e a tentativa de crimes, tá? Então, digamos que uma quadrilha esteja articulando, né, através de um mandante. Então, essas conversas das articulações em termos de atentar à vida de uma pessoa virá à tona, chegará até nós. Então, haverá sim, né, situações que vão trazer um pouco de espanto para nós brasileiros. E o pior, o pior é que nós veremos pessoas com envolvimento religioso, pessoas que até então se colocam ou possuem um cargo religioso, se colocam como pessoas acima do bem e do mal. Então, nós vamos ver partindo de grandes religiosos, tá? Partindo de grandes religiosos, o mandante e uma articulação para um crime de assassinato, queima de arquivo, tá? Aqui partindo de pessoas religiosas. Bom, falando dos poderes políticos no Brasil, uma pessoa que possui um cargo importante vai anunciar um problema de saúde, tá? Então, um político brasileiro vai fazer o anúncio de uma doença, um problema de saúde, que talvez seja um tumor maligno. A questão respiratória, tá? Doenças respiratórias. Pequenas epidemias serão a tônica também dos três próximos meses aqui no Brasil. Claro que nós estamos no inverno, entrando no inverno. Obviamente que doenças respiratórias são naturais, mas nós estamos numa pandemia. Eu já havia falado no final do ano passado sobre uma grande epidemia de dengue, que também já estamos vendo acontecer em alguns locais, matando pessoas. Então, assim, nós vamos lidar com questões sanitárias por muito tempo. não será algo que terminará agora. Não será algo que vai acabar agora. Então, situações extremas, né, relacionadas a hospitais e a mortes de brasileiros de uma forma geral. Ah, meu Deus! Gente, esse jogo me saiu muito negativo. A carta 4, ela sempre indica a nação do cartomante. Então, aqui ela indica o Brasil. A carta 23, a carta 16 e a carta 10. Nós brasileiros, nós teremos muitas perdas nos próximos três meses. Será muito difícil lidar com as situações que vão emergir daqui pra frente. E essa combinação pode falar de uma pessoa muito importante para o Brasil que finaliza sua missão nesse plano. Uma estrela deixa de brilhar. Muita confusão, guerra, conflitos, conflitos desde conflitos de torcidas, né, partidárias, como conflitos entre grandes torcidas, entre um grupo grande de pessoas. Nós veremos nas ruas, aqui no Brasil, muita manifestação. E essas manifestações, elas trarão muita violência. Mas são manifestações de todos os viés, não só de viés político. Tá? Então, aglomerações públicas, mesmo que com o intuito de serem pacíficas, trarão realmente muitas perdas para nós brasileiros. Nós vamos ver brigas, nós vamos ver atitudes arbitrárias, manifestações racistas, nós vamos enxergar isso onde há muita multidão. Nós vamos enxergar manifestações racistas em shows, em estádios e nas ruas, infelizmente. eu como brasileira me envergonho de ter que relatar essa situação. Bom, amigos, se vocês ficaram curiosos e querem assistir a continuação desse vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição que você vai clicar e vai direto lá para o canal da Sara Zahad. Assim vocês vão poder acompanhar o vídeo direto do canal dela e apoiá-la também no projeto dela. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então, passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906-4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!